Biotipo Ou em casa No dia a dia, no trabalho ou na balada Eu, você e seu biotipo A gente não precisa de mais nada Beatriz, eu quero Melissa, preciso Alice, te quero Biotipo, necessito Beatriz, eu quero Melissa, preciso Alice, te quero Biotipo, necessito Biotipo Você me deixa louco Com essa calçadinha escolada no seu corpo Quando sai na rua deixa tudo mais bonito Usando aquele short, você é meu tipo No cinema ou em casa No dia a dia, no trabalho ou na balada Eu, você e seu biotipo A gente não precisa de mais nada Beatriz, eu quero Melissa, preciso Alice, te quero Biotipo, necessito Beatriz, eu quero Melissa, preciso Melissa, preciso Alice, te quero Biotipo, necessito Beatriz, eu quero Melissa, preciso Alice, te quero Biotipo, necessito 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 Biotipo, necessito 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 Biotipo, necessito Biotipo, necessito Necessito Necessito